O presidente Lula embarcou no fim da tarde para Colômbia. Quem vai trazer as informações agora dessa viagem oficial são os enviados ao Bogotá, Ivan Flávio e Natália Frué. Muito boa noite para você, Natália. Oi, César. Boa noite. Boa noite para todo mundo. O presidente Lula deve pousar 10 horas da noite pelo horário de Brasília, 8 horas da noite aqui na Colômbia. Amanhã ele se reúne com o presidente colombiano, Gustavo Petro, para discutir a assinatura de acordos de cooperação para o combate ao tráfico de pessoas, cooperação entre as polícias e também ampliação das parcerias comerciais. 300 empresários brasileiros e colombianos participam aqui em Bogotá de um fórum. Atualmente, 100 empresas brasileiras têm filiais aqui na Colômbia. Eles também devem discutir as eleições na Venezuela, marcadas para julho, e a relação entre o México e o Equador, depois da invasão da Embaixada Mexicana em Quito. Em reunião virtual mais cedo da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, o presidente Lula disse ser inaceitável a invasão e defendeu um pedido de desculpas formal por parte do governo do Equador. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. viaja! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.